A VEGRACIOSA MARIA Entre as mulheres bendita A mais feliz dentre todas Nem tu podias prever Que Deus te escolheria Com sua graça infinita Pra seres mãe do Messias Só Deus podia saber E quando o anjo anunciou Quem haverias de ser Teu coração perguntou Querendo compreender Entre a razão e a fé Teu coração caminhou E deste um sim consciente Ao Senhor Fruto de quem meditou E deste um sim consciente Ao Senhor Fruto de quem meditou A VEGRACIOSA MARIA Entre as mulheres bendita A mais feliz dentre todas Nem tu podias beber Nem tu podias beber Que Deus te escolheria Com sua graça infinita Pra seres mãe do Messias Pra seres mãe do Messias Só Deus podia saber E quando o anjo E quando o anjo anunciou Quem haverias de ser Teu coração perguntou Querendo compreender Querendo compreender Querendo compreender Entre a razão e a fé Teu coração Teu coração E deste um sim consciente Ao Senhor Fruto de quem meditou E deste um sim consciente Ao Senhor Fruto de quem meditou A Cap na ralede É um bí ked plans Ó å senha De venda Eleonora Facilibrada